Olá, você está no canal Notícias Populares. Para não perder nenhum vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Parece que a doutora advogada não cansa de passar vergonha. Dessa vez ela abriu uma live bêbada e jogou em diretas para a TV Record e para a Xuxa. Para quem não lembra, a Xuxa saiu em defesa de Bárbara Borges após ameaças de Deolane enquanto ainda estava na fazenda. E por isso foi colocada no freeze. Ela é a rainha dos baixinhos e eu sou dos novinhos. Para, porque tu não viu os amigos do Gilhade e tudo. Meu Deus. Não, para, está muita baixaria. Você não veio mais. Ah, ei. Para, menina. Para, menina. É entretenimento. Não pode dizer para ela que eu esqueci outro que eu estou bebendo. Tu me deu quatro doses pegando frango. Meu Deus, corta a ração dela, Brasil. Corta. Não, teu Lanitado, isso aí está muito quente e freveu. Freu pôr e freveu a fazenda. Fupô. E a gente freveu. Não pode me dar alto que eu digo tudo. Esquece. Alguém não sou Jussi que eu vou falar. A cachaça quando ela não mata ela humilha. Caramba, nós não ia para o adversário. E nós vamos. Como se tu está assim? É que não pode passar vergonha, tem de ser humilhada. Ah, beleza. Jussi, eu queria que eu comesse coisa, pôde? Não, jamais. Atenção, Jussi. Dirija-se ao clube para a troca de pilhas do microfone. Aqui vocês, ó. Está em casa, graças a Deus. Sobrevivi também. Foi humilhante. Foi humilhante. Acabou com a minha carreira, minha trajetória. Acabou nada. É a cancelada mais amada do Brasil. E foi isso. Deixe seu like. Diga o que você achou aqui nos comentários e se inscreva no canal. Até daqui a pouco com mais um vídeo. Tchau.